Música 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 Sobre os tanques de guerra Tenho uma vida perdida Por tantos motivos banais Vejo abraços em vez de rancores Em vez de armas um monte de flores Todos os homens nas ruas do mundo Num canto de paz Música Multidões caminhando em silêncio Desafiam a sobrevivência Tantos gozam a tal regalia Outros tantos com tanta carência Nesse palco todo iluminado Onde o protagonista sou eu Represento com fidelidade O artista que o mundo esqueceu Vejo o amor se espalhando na terra A mão de Deus sobre os tanques de guerra Tenho uma vida perdida Por tantos motivos banais Vejo abraços em vez de rancores Em vez de armas um monte de flores Todos os homens nas ruas do mundo Num canto de paz O que é o amor se espalhando na terra O que é o amor se espalhando na terra O que é o amor se espalhando na terra O que é o amor se espalhando na terra O que é o amor se espalhando na terra O que é o amor se espalhando na terra O que é o amor se espalhando na terra